Olha quanta música cabe nesse som aqui, ó Entre o viagem e o avião Uma princesa, uma opressão Só vá pro vácuo do malvadão Ela joga beijo, faz cara um De quatro, de quatro, que tesão Vai com calma no coração E nós tem um charme que é da hora, da hora Um sorriso que é de impressionar E nós desenrola nas palavras Não levados apuros pra casa Eu que posso me bancar Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você pagando, oh, oh, oh Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você pagando, oh, oh, oh Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga nela Foi, partiu, aonde? É uma dela Foi, partiu, aonde? É uma dela Ela foi, partiu, aonde? É uma dela E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta Deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta Eu acabei com a porra toda Eu entrei na vida louca Eu fui solteiro pro bailão Toda grama que eu gastei com ela Eu gasto multa na outra Só não se apega no ladrão Eu fui solteiro pro bailão Eu fui solteiro pro bailão